Chico da Tina e Tripsi L apresentam Eurotape Um projeto que visa promover as diferentes línguas e culturas da União Europeia Vários povos, identidades culturais unidas num só terreno geográfico Senhoras e senhores Bitches, icy, todas elas querem vir aqui ao papi Money, limpo, pega no cash, faz logo do recinto Eu não, brinco, querem fotos comigo porque eu sou Chico Outfit, lindo, mais fresco, estou na missa ao domingo Quem é Eurogang mete a mão para cima Canhão na orelha, canhão na cinta A ripetar em mim eu faço a finta A desviar euros, tipo a FIFA Fuck esses posters, baita-me a pinta Fuck esse mano, ele só me imita Europa brinda, Europa brinda Quem é Eurogang grita viva a NATO Glória a Ucrânia, viva o espaço Schengen Muita saúde para aqueles que nos defendem Muita miséria a todos que não querem A livre circulação Não sou o Barroso mas estou a focar durão Eu amo a Europa, eu amo a União Eu amo a Península Ibérica e o Kurdistão Eu amo a Grécia, eu amo a Itália Amo a Carolina, a Daniela e amo a Fala Eu amo a Finlândia, as voias da Cláudia Eu amo tudo o que é, geografia e capitais Europa e putaria são os meus dois ideais Dinéus, Marden, Grumor, Timão, Tesourais Canal central europeu, canal da mancha muito mais Calma, vai abaixo, vai acima e volta ao chão Faça um barulho para o nosso parceiro alemão Babe, ich hab style, ich bin anders, du weiß Knacks weiß, es Eis, Berlin Sommer, es heiß Babe, Baby, hab Big Ass, ich beiß rein Mach Rauch in die Luft, sieht so aus wie ein Geist Yanni, Berlin, Papa, Italy Ich hacke Euro, nicht Pesos Trage Ravani, weil ich bin ein Berliner Ja, ja, go back up, mach galt, kein Stop Babe, haut Herz auf die Crop Top Mach Wetter bis ich Benz bei Park Park Führer mit Tasty Park auf Parkbank Ich mache immer weiter für ein Fall in self auf uns Ich gehe und trip sich die Frage nach Park Also mache ich ein self Das Mannige auf dem Berkort Weil mein Name Heidi Baby auf High Heel Ich bin aus Ismaili Bitches, Aisy Todas elas querem vir aqui ao Papi Money, limpo Pega no Cash Base logo do recinto Eu não, brinco Querem fotos comigo porque eu sou o Chico Outfit, lindo Mais fresco tu na Missa ao Domingo Isto é supernova, comédia Cinquantina, Tripsi Hell e Anio 5000 Desejam a todos vós um feliz 9 de Maio Dia Internacional da Europa Supernova Minas